Meu povo lindo, maravilhoso, bacana, abençoado, como estão vocês? Eu sou Maria Serqueira e eu estou bem, quase bem, quase bem. Como nós somos amigos, eu vou dizer em que se aplica o quase. Quase, quer dizer, está bem, mas falta alguma coisinha, não é? Falta alguma coisinha. Então, meu povo lindo e maravilhoso, desculpe o barulho, viu, pessoal? Desculpe aí o barulhinho que teve. Então, por quê? Porque eu estava aqui respondendo uns comentários, uns comentários assim, tinha uns três dias que eu não tive tempo, e estava respondendo, gente, e tem cada comentário que deixa você, só não deixa você pra baixo, porque você tem fé em Deus e você tem autoestima, mas tem cada pessoa de um coração sujo, podre, que comenta só pra te magoar mesmo. E o pior é comentando, puxando o saco de outros que não estão nem aí nem vão chegando. Gente, puxa saco mesmo, né? Sim, mas vamos deixar pra lá. Aí eu vejo, faço de conta que não vejo, excluo mesmo a pessoa do meu canal, porque eu não quero gente podre no meu canal, só quero vocês aí, lindos, maravilhosos, aí no meu canal. Bom, vamos ao nosso vídeo de hoje. Gente, o nosso vídeo de hoje é o seguinte, a gente às vezes fica se preocupando, a gente às vezes não, nós vivemos numa correria, nós vivemos num vai e vem para não envelhecer. Não é verdade? É verdade. Aqui, ó. Eu já já vou pintar. Aqui, ó. Tá? Eu passo óleo de coco, bom, porque o óleo de coco evita muito deles nasceria, assim, ah, se não fosse óleo de coco, óleo de coco, quer dizer, e a gente usa produtos para não envelhecer. Mas a matéria vai envelhecer porque a própria globalização tá fazendo a gente envelhecer, né, com os alimentos. Então, pessoal, eu tenho aqui uma dica maravilhosa para vocês. Uma dica maravilhosa que eu aprendi com uma senhora, ela já é falecida, sabe? Ela faleceu com 78 anos e você não dava a idade a ela, para o físico dela. E ela sempre me ensinou. Quando você passar de 40 anos, use essa prática. Aí, eu me lembrei, tá? Tava aqui comendo, ó, banana, bananinha fresquinha, né, que vem lá do sítio, natural, boa. Aí, me lembrei. Bem, como hoje é dia de vídeo, eu vou gravar para vocês. Gente, para a banana, ela contém tantos ingredientes. Olha, ela contém até ingredientes anticancerígenos para a pele. Ela ganha de um filtro solar milhões de vezes. Milhões de vezes. Eu mesma, eu não uso o filtro solar, porque eu não gosto de filtro solar, porque dá uma suadeira terrível. Ela ganha milhões de vezes de qualquer filtro solar. A banana, para comer, aguarda aí. Para comer, você sabe que ela fortalece os ossos, que ela contém muitas espécies de vitamina A, B, D, carboidatos. Ela é ótima para os ossos. Você sabe disso. Para arrematismo, é ótimo. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é a eficiência da casca da banana. Essa aqui eu vou comer tudinho, viu? Eu, quando começo a comer, com umas 10. Olha aqui, ó, gente. A eficiência da casca da banana. Envelhecer, todos nós vamos, porque é o natural da vida. Mas a gente não precisa ter 50 anos com um rosto de 80. A gente não precisa ter 30 anos com um rosto de 50, não é verdade? E, além disso, a banana, ela tem uma propriedade que eu acho que não existe em antibiótico nenhum. Uma propriedade que ela tem de limpeza da pele, de eliminar, de eliminar qualquer coisa da pele. Eu vou aqui tirar o óculos para passar aqui para vocês como é. É um creme, é excelente, anti-rugas, tira manchas da pele, protege no sol, tá? Protege, você passa, você come a banana, viu? Ó, você come a banana, aí você faz disso, ó. Ó, se você não quiser fazer aqui, é porque é que eu estou sozinha. Uma mão só, não dá para eu mostrar. Mas se você não quiser fazer assim, você pega uma colher, Aí você tira isso aqui, extrai essa massinha todinha e vai colocando numa vasilhinha. Aí faz o creme e passa. Mas eu sempre faço isso, ó. Gente, além de esfoliar a sua pele, Você não sabe o quanto ela protege de acne, de cravos, de manchas na pele e rugas, é anti-rugas. Olha, você passa, a indicação é assim, a indicação é você passar meia hora antes do banho ou de lavar o rosto. Por exemplo, de manhã você levantou, você passa. Aí você passa uma, se você tiver condição de passar meia hora para lavar o rosto. Então, antes do banho à noite, antes do banho ao meio-dia, Você, 30 minutos, você passa, ó. Passa aqui em cima dos olhos, ó. Passa assim, ó. Passa. Essa senhora que me ensinou isso, Vocês acreditam que ela não tinha uma ruga? Ela não tinha uma ruga. Daqui da minha cidade de Ponto Novo, E conhecia ela, eu vou falar o nome dela. Que aí vocês vão dizer, é verdade mesmo, né? Vocês vão dizer, é verdade mesmo. Ela não tinha uma ruga. Eu tinha 78 anos e parecia o rosto da mulher afim. Era Dezina Maciel. Todo mundo conhecia. Finada Dezina Maciel, que eu chamava de mãe Dezina, Porque eu a amava muito. Então, vocês daqui da minha cidade, Eu digo sem medo de que vocês digam, é mentira. Porque vocês sabem que ela tinha um rosto que não tinha ruga. Era um rosto firme. E as mãos também. É porque eu tô aqui, Deixa eu ver se dá pra mostrar, viu? Ó, a gente passa na mão também. Que é pras mãos não ficarem engiadas. As mãos ficam engiadas. Ah, mas porque todo mundo tem que ser velho um dia. Não. O pecado foi quem fez a gente ficar assim, velho. Essas comidas velhas que a gente come. Ó, você passa na mão também. Tá? Que é pra não criar aqueles engios na mão. Tá bom? Não sei se deu direitinho aí pra vocês verem. E aqui, ó. É fresquinho. Olha, quando você passa, Aí você deixa. Eu tinha uma verruga aqui, Que nasceu. E tinha uma verruga aqui. E eu tirei com banana. A minha mãe, quem me lembrou? A minha mãe me lembrou. Ela disse, menina, passa casca de banana. Oxe, olha. Aí eu passei só duas vezes. As verrugas caíram, ó. As verruguinhas aqui, ó. E aí eu notei também Que a minha pele tava bonita, Brilhando. Uma pele firme. E aí eu tô passando pra vocês Essa experiência, tá bom? Passa. Aí depois, meia hora. Passa nas mãos também. E aí, depois de meia hora, Você enxaga, tá? E o filtro solar. Se você for sair pro sol, Passa casca de banana. Pronto. Eu. Meu filtro solar é casca de banana. Aí passo. E graças a Deus. Ó. Bacana. Né? Bacana. Fiz meus 55 anos. E não quero tá com a cara enrugada agora. Deixa pra enrugar mais tarde. Tá bom? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Beijos pra todos vocês. Uma bananinha é muito gostosa. É tudo muito gostoso. Comer banana é bom demais. E Deus seja louvado. Tchau. Tchau.